Não há como negar os resultados econômicos e sociais atingidos nos oito anos do governo passado, repercutiram positivamente na realidade de cada um dos mais de 5 mil municípios desse país. Passamos de um crescimento médio anual de 2,5% para cerca de 4,5%, privilegiando a geração de empregos, a inclusão social, os investimentos e o mercado interno. E o mais importante é que ontem, no evento em que a presidenta Dilma esteve com inúmeros prefeitos e prefeitas, além de outras autoridades, foi reafirmado na presença de todos e de todas, por ela própria, o compromisso de continuidade do crescimento sustentável do Brasil, com a estabilidade fiscal e com o controle da inflação. E mais, foi também reafirmado o compromisso federativo da presidenta com todos os municípios do país. Na ocasião, a presidenta Dilma apresentou informações e novas ações focadas para a melhoria da municipalidade nacional. Primeiramente, a presidenta tranquilizou os presentes em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM de 2011. Depois das dificuldades devidas à crise internacional, vividas no governo Lula, que resultou em queda da arrecadação do fundo, já é evidente a melhoria de cenário. Até agora, entre os meses de janeiro e abril, já foram repassados quase R$ 17 bilhões para os municípios. Isso significa um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o Ministério da Fazenda prevê para este ano um crescimento de mais de 26% do FPM em comparação a 2010. A presidenta disse também que continuará apoiando os municípios para aumentar a sua arrecadação própria. Destacou os progressos com a alteração da lei do ISS e defendeu a ampliação da parceria da Receita Federal com as capitais brasileiras para o maior número possível de municípios. Quanto ao ITR, a presidenta Dilma destacou o acerto pelo qual os municípios passaram a arrecadar e fiscalizar o imposto. Isso permitiu que hoje, praticamente, 1.500 municípios estejam conveniados. A ideia é continuar elevando a lista de cidades até atingir todos os municípios da Federação.